Oi, oi, opandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Tower of Hell, gente, porque o Tower atualizou, né? Eu tô um pouco atrasada, eu tô, gente, mas tô aqui pra gente ver essa atualização e hoje nós vamos fazer aqui o desafio das cores invertidas, pessoal, que eu ainda não cheguei a ver, mas vamos lá! Olha, entrou a Laura aqui, oi, Laura, tudo bom? Deixa eu colocar aqui, será que já foi? Gente, oi, deixa eu mandar oi pra ela. Gente, olha só aqui, fica tudo, tipo, de outra cor, né? Olha só, eu tô azul, gente, agora eu sou Smurf Tanasha, é o quê? Bora lá, então, aqui, gente, e um beijo pra Laura, que entrou aqui no meu server VIP, gente, pra jogar conosco, amei o... Ai, não deu de ler o que ela falou, deu tags, o... negativo, ah, tá, gente, também gostei! Olha, o negativo, eu acho que ele não atrapalha, assim, de jogar, mas ele é diferente, né? Então, bora lá, gente, vamos aqui pular, tomara que nesse vídeo, pareça o Smurf, tomara que esse vídeo não seja um desastre que nem eu fui no último vídeo, gente, que, pelo amor de Deus, no último vídeo eu tava só morrendo. Parece que a gente tá mais rápido, não parece? Será que é por causa desse efeito que eu comprei? Ou é coisa da minha cabeça? Deve ser coisa da minha cabeça, ai, socorro. Tá, gente, bora lá, ai, eu não gosto muito dessa fase, aquelas, né? Vocês já vão falar, Natasha, você não gosta de nenhuma fase. Aqui, aqui, agora eu vou esperar o outro, né, que eu não sou tão vida louca assim, não, gente. Bora lá, aqui, boa. Tá, essa fase aqui já não tá tão difícil, quando ela era nova, gente, eu tinha muita dificuldade. Na verdade, toda fase nova a gente tem dificuldade, né? Depois acostuma. Vamos lá. O ruim é que eu não sei qual era a cor verdadeira das fases. Essa aqui não era amarela? Eu não lembro. Eu acho que era um verdinho, ou será que não? Ah, eu gostei dela sendo rosa, gente. Vamos lá, aqui. Vamos lá. Ai, gente, eu tô meio destreinada aqui, porque eu fiquei um tempinho sem jogar nas férias. Nossa, o azul fica laranja, gente. Ai, o laranja fica azul, faz sentido, gente. Faz sentido, porque a gente é meio laranja, né? Então, faz sentido ficar laranja. Vamos lá. Nossa, chega a doer os olhos aqui, gente. De tão laranja que é. Tá, vamos ver aqui. Beleza. Aqui, aqui, aqui. Vamos ter cuidado, cuidado. Aê, gente, passei. De boa na lagoa. Essa fase era que cor? Eu vou ficar... Ah, essa aqui... Ah, essa aqui era laranja? Não, pera. Essa aqui... Ah, gente, falei, ó. Essa aqui era... Essa aqui era laranja. Conseguimos! Boa, gente! Eu vou esperar ela passar, gente. E eu já volto com vocês aqui pra próximo... Pro próximo nível. Nossa, o céu é laranja, gente. Bora lá, pessoal. Aqui começou uma nova partida. Deixa eu comprar aqui a cor invertida. Vamos lá. Eita, gente. Ai, eu dei essa fase. Eu dei essa fase do fundo do meu coração, gente. Por que que eu não vi antes que era essa fase? Se não dava tempo de cancelar. Quem foi que caiu de maduro? Eu, Taracha Fantã. Ai, eu sabia que não ia dar tempo, gente. Eu fui lá e pulei. Olha lá a Laura, gente. A Laura é pró, gente. Vocês acham que não? A Laura passa. Porque a Laura é a Laura, gente. Vamos lá. E a Laura se foi. Vai me abandonar. Vamos lá. Vamos esperar aqui esse negócio chegar. Mil anos depois. Gente. E já deixa seu like fantástico no vídeo, gente. Bora lá. Vem, 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 vem. Aqui já dá de eu pular, gente. Eu sinto que esse efeito que eu comprei vai me atrapalhar muito aqui. Mas... Ok. Ai, gente. Cuidado. Cuidado. Nananã. Nananã. Ai, gente. Meu Deus. Ai, meu Deus. Aquela ali é difícil. Ai, que passei, gente. Passei, passei. Eu não acredito que eu passei, gente. Meu Deus. Meu coração tá a mil. Misericórdia. Vamos lá, gente. Acho que hoje a gente tá com um pouco de sorte aqui, hein. Vamos lá, aqui, ó. No desafio do... Das cores invertidas. Vamos pular, vamos pular. É o quê, gente? Chega uma hora do vídeo que eu nem sei mais o que falar, né? E daí eu começo a cantar umas musiquinhas aleatórias. Vocês são assim? Quando vocês não tem o que falar, vocês ficam fazendo musiquinhas aleatórias? Nossa, mas tem umas frases que ficou com umas cores feinhas, né, gente? Tipo essa aqui. Não é nem uma cor muito agradável. Vamos lá, gente. Essa aqui era roxa, não era? Eu sinto que eu vou morrer. Ah, morri. Morri. Eu vou dar skip. Eu vou dar skip? Eu não sei se eu vou dar skip, gente. Vamos lá pra outra fase, porque essa aqui eu não quero ficar passando toda hora a mesma fase. Vocês sabem como é que eu sou, gente. Pessoal, bora aqui pra próxima partida. Deixa eu colocar aqui as cores invertidas. E a Laura? A Laura já tá lá em cima, gente. Por quê? Porque a Laura é o Fresh. Não dá um segundo, a Laura já tá lá em cima, gente. Vamos lá. Pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal com a Laura. A gente fazendo uma competição aqui no Tower of Hell. Não vou falar quem ganhou, né? Mas, enfim, vocês têm que ir lá ver o vídeo. Ih, quase que eu caí ali, gente. Essa fase era amarela, não era? Era amarela, gente. Olha, entrou o Kauan. Fui olhar pro Kauan e olha no que deu, gente. Um salve, um beijo aqui pro Kauan também, gente. Então deixa eu subir aqui. O Kauan tá vestido de quê? Tá vestido de aluna, gente. O uniforme dele ficou todo verde. Verde, verde, verde. É o quê, gente? Eu tô meio doida hoje. Acho que eu tomei uns todinhos sem agitar. Vamos lá, gente. Aqui, aqui. Aí vocês perguntam, Ah, Tati, por que você fica falando aqui e aqui quando você tá pulando? É que, gente, eu não sei. Eu sinto que eu me concentro mais se eu ficar falando aqui e aqui. Não sei. Eu acho que... Eu não sei. É mania, eu acho, gente, que eu fico falando aqui. Tipo, vou pular aqui, depois aqui, depois aqui. Daí eu acho que eu me concentro mais, sabe, gente? Então vamos lá. Tem gente que tem que ficar cantando pra passar. Ah, tem gente que tem... Todo mundo tem uma mania aqui pra passar o Tower, né? Tem gente que, sei lá, tem muitas manias. Contem! Contem aí nos comentários as manias de vocês, gente. Contem! Ah, gente. Eu vou falar aqui pra Laura ativar pra gente ir pra próxima partida. Porque senão fica chatinho. Vocês andam a passar a mesma fase toda hora. Então... Olha, entrou o Jacob! Aquelas aí que ficam felizes. Oi, tudo bom? Bora lá, gente, aqui pra outra partida. Nossa, olha a luzinha do Jean. É toda brilhosinha. Nossa, o Jean e o Kaoa estão lagados. Estão lagados. Ah, pera, deixa eu colocar aqui o negativo, né? O Jean tinha esquecido. E a Laura morreu. Nossa, o Jean e o Kaoa estão muito lagados. Tipo, muito lagados mesmo, gente. Tadinhos. É o que... Vamos lá. Ah, eu não gosto dessa fase. Começou, né, Natasha? Com os seus não gostos dessa fase. Uh, eu descobri que o segredo, gente, é você não parar cada vez assim. Tipo, quando ela estiver vindo, você pula pro próximo, ó. Entenderam como é que funciona? E pronto. Não tem nada no dia difícil. Vocês estão gravando? Eu tô. Os outros eu já não sei. Vamos lá. Aqui. Eu ganhei quantas partidas hoje? Só uma, né? Eu acho. Eu acho. E a amarela fica azul também, gente, ó. É, que é puxado pro laranja, né? Gente, vamos lá. Aqui. Vamos pular. Sabe eu que prefiro o quadrado do que pelas bolinhas? Eu não sei por quê. Acho mais fácil. Eu nem sei por que que tem dois caminhos, na verdade. Na verdade. Ai, gente, eu nunca passei essa fase. Laura, como é que passa isso aqui? Eu nunca passei, gente. Eu juro que eu nunca entendi essa fase. Eu vou ver a Laura passando. Tá, ela pulou pra cá. Daí depois, o que que ela fez? Eu quero ver a Laura, gente. O que que ela faz? Porque eu nunca entendi como é que passa essa fase. Tipo, nunca mesmo, gente. É tipo, sei lá. Deixa eu ver. Aqui, ela pulou pra lá. E depois, o que que ela faz? Hum, ela pulou. Não tem como passar, gente. É estranha essa fase. Eu preciso ver um tutorial. De como passar. Gente, eu vou dar skip. Por quê? Porque tá muito difícil. E é impossível. Deixa eu colocar aqui o negativo, gente. Vou ficar pobre aqui colocando meus negativos. E tá todo mundo esmorfado. É o quê? O auge. Tá. Que eu consiga passar essa? Amém. E a Laura já caiu, gente. Já caiu. Já se foi pro brejo. Aqui. Tá. Essa é fácil, gente. Essa verdinha aqui é fácil. A verde continua verde. Ou não, era verde. Ah, não. Era roxo. Nossa, o roxo fica verde. E o verde fica roxo, então? Hum, faz sentido. É, gente. Ó, dá de ver as cores verdadeiras ali, ó, gente. Yehê. Vamos lá. Aqui. Gente, só eu acho essa fase bem fácil. Aquelas. Mentira, não sei não, gente. Não é fácil, não. Vamos lá. Eu sempre falo, tá fácil. Ah, não sei o quê. Tá fácil. É, vai lá. Eu morro. Tô de cara na morte. É o quê? Vamos lá, gente. Gente, aqui. Essa aqui era a rosa. A rosa fica verde. Ok, gente. Eu vou falar toda a fase. Que cor que era e que cor que tá agora. Porque esse é o legal do desafio aqui, né, gente? Esse é o legal. Vamos subir aqui. E essa aqui era um cor de barro. E agora é cinza. Legal. O legal é que o preto e o branco continuam igual, gente. Então, pelo menos minha toca tá da mesma cor. Vamos lá. Aqui. Cheguei, gente. Cheguei. Em cima. Nossa, ninguém passou. Eu vou ativar, gente. Eu vou ativar aqui. Porque eu cheguei aqui em cima, ó. Vou ativar. E por que ninguém tá tentando subir? Aêêêêê! Conseguimos! Mas, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Se vocês gostaram, deixa o seu like fantástico. Se inscreve aqui no canal. Se torne um pandinho. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Ooooooooh!